Fala aí galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês a minha nova aquisição, que é essa CRF230 aqui ó, que vai melhorar bastante a qualidade dos vídeos aqui para o canal, e hoje tem motovlog né, então bora para lá! Boa noite! Você vai assim? Você vai assim? Você vai assim? Você vai assim? É isso ai galera, deu pra sentir a potência ai né? Então vamos continuar, só esperar o meu voo chegar ai cara Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti